Pessoal, nosso vídeo hoje é sobre citação pela nova norma APA, as regras segundo o número de autores. Então, a nova norma APA é a norma de 2019, saiu em 2019, e ela apresenta três situações que a gente tem que prestar atenção no momento que a gente vai citar um trabalho nessa norma. Então, ela traz a situação de um autor, se você está com um trabalho que você vai citar, ele só tem um autor. Esse trabalho que você está querendo fazer a citação, ele tem dois autores, e a última situação é o trabalho que tem três ou mais autores. Pronto, só tem essas três situações aqui. Então, isso facilitou bastante pra gente, porque na norma APA, a sexta edição, que era anterior, então tinha uma complexidade bem maior a questão da citação. Quando aparecia a primeira vez no texto, era de uma forma, quando aparecia da segunda pra frente, era de outra forma. Então, agora ficou algo bem simples, como vocês vão ver aqui. Então, vamos lá, pra primeira questão, né? Então, o primeiro ponto que a gente vai abordar é um trabalho de um autor, tá certo? Então, você está querendo colocar essa citação no seu trabalho, e esse artigo, esse livro que você está querendo citar, é só de um autor. Então, como é que vai ficar? Você vai escrever, normalmente, o que você quer, e aí vai ficar o toiano, apenas isso, tá? Se for uma citação direta, aí você sabe que tem a página. A gente tem aqui também vários vídeos, né, no canal sobre a norma APA, onde eu até comparo a norma APA com a BNT, certo? Então, eu também vou explicando diversos tipos de citação que a norma aborda, né? Citação direta, curta, longa, citação indireta, certo? Então, quando o trabalho tem um autor, o importante é você saber isso, né? Que você vai citar apenas o nome do autor e o ano, se for uma citação indireta, dessa forma. E se o autor, ele está dentro da frase, então veja que ele fica, Bellini, 2020, afirma que, pronto, é só você tirar do parênteses. Então, eu tenho essas duas opções. Tá citando ele no texto, como é esse formatozinho daqui de baixo, certo? Então, veja que eu incluí o autor aqui no texto, ou então eu tô isolando o autor aqui entre parênteses. Então, eu tenho essas duas opções. Quando nós temos um trabalho que nós queremos citar e esse trabalho, ele tem dois autores, então como é que fica? Se você vai colocar entre parênteses esse trabalho no final, então você vai colocar, por exemplo, ferre e, então você vai usar esse comercial, orcine, vírgula e o ano, certo? Se for uma citação aqui indireta. Então, aqui a gente entendeu, né, pelo que ele falou, que a tecnologia pode roubar o tempo que deveria ser dedicada a outras coisas. Então, aqui você abre o parênteses e coloca os autores, perceba, aqui esse comercial, né, a BNT, ela não usa, tá certo? Esse comercial, ele é utilizado apenas aqui na norma APA. E se esses autores estiverem fora de parênteses, então se você incluir esses autores na frase, fica ferre e orcine, 2020, afirmam que a tecnologia pode roubar o tempo, né, então você continua aqui com a frase. Perceba que o verbo, ele tem que ficar no plural, tá certo? Porque você tem aqui dois autores, então você não pode esquecer que você está tratando de um trabalho com mais de um autor e aí o verbo vai ter que concordar, tá certo? Com os dois autores que você está trazendo aqui. E por último, pessoal, a gente tem a situação de três ou mais autores, certo? Essa situação de três ou mais autores desde a primeira citação, que você já vai fazer dessa forma. Então, como é que você traz? Você traz o primeiro autor seguido da expressão etial, ponto, e no caso aqui que está entre parênteses, ponto, então vírgula e o ano, certo? Fechou o parênteses, coloca o ponto final. Então, aqui no trabalho de Alencar e outros autores, então é um trabalho de Alencar, Siqueira e Braga, eles colocam que o vício nas redes sociais disparou na pandemia. E aí, você só traz o primeiro autor seguido de etial. Qual é a diferença disso aqui para a BNT? Porque a BNT, se for um trabalho com três autores, a gente vai citar os três. Na BNT, a gente só usa o etial a partir de quatro autores. Então, você tem um trabalho de quatro autores ou mais, então aí você pode citar apenas o primeiro e a expressão etial, certo? Que é uma expressão latina, que significa e outros. Então, você perceba que depois do L também tem um pontinho. Por quê? Porque Al, ele está abreviado. Essa palavra aqui é Ali, certo? Eu também tenho um vídeo aqui no canal que eu explico o uso do etial pela BNT. Então, vocês vão ver eu explicando lá que essa palavrinha é Ali. E aí, como a gente está abreviando essa palavrinha, então a gente tem que colocar o ponto, tá certo? Então, se ele estiver dentro do parênteses, vai ficar nesse formato aqui. Se ele estiver fora na frase, então de acordo com a Lenka etial, bota o pontinho, abre o parênteses o ano, o vício nas redes sociais disparou na pandemia, ponto final. Então, veja pessoal que é bem simples mesmo a citação pela norma APA, certo? Essa sétima edição, que é essa que eu estou mostrando aqui para vocês, que é a nova norma APA, Então, ela simplificou bastante esse processo de citação, porque antes realmente era algo muito mais complexo do que essa sétima edição trouxe. Então, com certeza vai facilitar bastante a adaptação dos trabalhos para o uso dessa norma, certo? Tanto nas instituições, como em periódicos, como em congressos. Então, pessoal, é só isso, certo? A gente fica por aqui nesse vídeo e até a próxima.